Uma das reuniões em família ou amigos mais populares no Brasil é um churrasco especial em casa. Pode ser feito em comemorações de datas importantes, aniversários e até mesmo como uma simples forma de reunir a família ou os amigos para uma tarde agradável e divertida no jardim, quintal ou até mesmo na piscina. Confiram seguir algumas decorações para churrasco e sejam bem-vindos ao canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.